Música Música Eu já estou apresentando a América do Tarquista, que é o Marcos do Torquia. A gente está apresentando em Salteau, na categoria 84 kg, só o final de final, Cristóv Sádovici, Polônia, Semi Piazici, Turquia Exatamente, categoria 84 kg de 5, Sorín Sádovici, de Polônia, com Semi Piazici, de Turquia. Se você passando a categoria em 27 kg, 3,6 mil e o bolsa, 3,6 mil e o zinco. Come on! Come on! Come on! Boa! 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 Boa!